Cumprimento a todos, é um prazer falar novamente com todos vocês, os presentes, os ouvintes, os nossos internautas. Final de ano, né, senhores? Momento de reflexão, de agradecer, de refletir tudo aquilo que a gente fez ao longo do ano, né? E como homens públicos, principalmente, é importante, às vezes, a gente avaliar, fazer uma autocrítica, enfim, alguma coisa assim em relação ao nosso trabalho. Agradecer, é sempre importante a gente agradecer os membros da nossa família, que a gente, às vezes, acaba deixando para que a gente cuide das coisas do nosso município, das nossas famílias, dos nossos amigos, as pessoas que nos elegeram, né, Cristal, lá há um ano atrás, mais um pouco, que nos confiaram. Então, assim, é um momento da gente agradecer e compartilhar esse momento especial do final de ano, com a proximidade das festas, né, a nossa satisfação em ocupar esse cargo. E também aqui, nós, vereadores, fazer aqui a nossa, uma análise do que nós fizemos aqui, do nosso trabalho, enfim. Eu acho, assim, foi uma câmara bastante renovada, mas a gente avalia que teve um trabalho bom. Eu, particularmente, às vezes, eu procuro de uma maneira bem discreta, sem muito sensacionalismo, né, procurar fazer meu trabalho, lutar, assim, por coisas boas no nosso município, discutir o que é importante, né, para o nosso dia a dia, para a nossa população. E também, a gente não pode, assim, opinar sobre a administração, né, assim, do executivo, que é o que mais está diretamente ligado à vida das pessoas. Eu até faço aqui um meio comparativo, né, da administração, né, de todos os setores da administração, como uma grade curricular de uma escola, né. Se você pegar a administração, ela é feita por diversos setores, né, e teve alguns setores que se destacou, outros não, né. Quero aqui, assim, de repente, até destacar alguns setores da administração que não foram muito bem, né. Começou com algum problema sério na distribuição de remédios, né, a população sofreu bastante com isso, né. O setor de água, né, o setor de água e esgoto também passou por sérios problemas, a população sofreu bastante, ainda sofre um pouco, né. Isso até não é uma crítica do vereador, mas a gente, é uma observação, né, pela experiência de vida que a gente tem, né, fica, assim, essa lembrança da administração para que possa rever alguns atos, né. Educação também com algumas incertezas, né, alguns professores incertos em relação a alguns benefícios que tem, se vai continuar ou não, né, o próprio funcionalismo também não, não, teve algumas, tem algumas incertezas, né, algum descontentamento com algumas decisões, né. Então, assim, é, o setor que também, eu falo que vai fazer bastante falta agora, até o Fabrício comentou aqui, a respeito do esporte, né, para quem gosta, gostava do Tanabi Esporte Clube, estava já acostumado com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, Fabrício, onde, em janeiro, a população tinha, assim, o compromisso de assistir os jogos, eu acho que poderia muito bem caminhar junto, né, o time profissional com o esporte amador, que tem dado bons resultados, né, então, assim, eu acho que tem alguns pontos na administração que foram bem, né, como na zona rural, a gente viu alguns resultados bons, mas tem alguns outros que, a parte administrativa, enfim, tem alguma coisa que ficou muito a desejar, né, e alguém pode até me questionar em relação ao tempo, né, o primeiro ano e tal, mas um ano é bastante tempo, eu acho que é suficiente, sim, para que se, para que se definam algumas diretrizes, né, alguma coisa, assim, relacionada à administração. Então, assim, a gente faz um apanhado, assim, geral, né, uma avaliação, né, daquilo que eu falei, comparando, assim, como se fosse uma administração como uma escola, né, a matéria de uma escola. Então, assim, eu classifico, assim, a administração em algumas matérias que ela tirou nota vermelha, a administração. Eu penso, assim, que algumas foram bem, né, outras nem tanto, mas, presidente, eu acho que, assim, no geral, né, numa média, o prefeito vai para casa com um boletim com nota vermelha. Então, assim, é uma necessidade de se rever, né, de alguns pontos da administração, né, eu repito, isso não é uma crítica, não, mas é, assim, uma observação, né, do reflexo, às vezes, até do comentário das pessoas, da população, em relação à administração. Então, assim, né, esse, alguns avaliam de uma maneira diferente, mas eu, pela experiência que eu tenho, né, eu torço muito para que essa situação melhore, porque o que acontece? Se a avaliação do prefeito melhora, é claro que quem ganha com isso é a população. Então, eu estou sempre à disposição para ajudar no que for preciso, como vereador, como em algum setor. Então, assim, essa é a minha colocação. Mas eu falo que, para o próximo ano, né, assim, as dificuldades, eu tenho certeza que podem até ser superadas, com um pouco mais de, assim, de definição em relação a alguns setores da administração. Então, era essa a minha observação, né, e repito aqui, torço para que dias melhores aconteçam para o nosso município, né, e que tenhamos um 2008 bem melhor do que esse 2017, que, assim, ficou um pouco a desejar. Então, o nosso tempo hoje está escasso, a gente tem bastante matéria para discutir. Eu agradeço a todos, né, e a gente volta a se falar ainda durante a sessão. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.